Fala galerinha, vamos para mais uma questão aqui que ficam vagando na internet e amigos pedem para resolver. Gente, outra questãozinha de matemática financeira, das aplicações de juros simples. Vamos lá, vamos ler a questão. Vou pegar uma canetinha aqui. O que fala a questão? Um balancete de uma empresa consta que certo capital, bem, se ele fala certo capital já vai dizer que ele vai pedir o capital, foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante oito meses, rendendo juros simples no valor de 192 reais. O capital aplicado foi de 288 reais, 880 reais, 960 reais, 2.880 reais. Gente, ele me dá todas as informações, ele só não dá o capital, é o que ele pede, né? Então, questãozinha de juros simples, a aplicaçãozinha básicazinha da fórmulazinha de juros simples, mas tem que ter um cuidadozinho que tem uma uma coisinha que a gente vai ter que analisar aqui, né? Que é capital vezes a taxa e vezes o tempo. Vamos anotar as informações que ele dá, né? Ele dá o tempo, que é igual a oito meses, né? O tempo é igual a oito meses, beleza. Ele me dá a taxa que é igual a i, que é igual a 192 reais. 30% ao ano, né? A pontuar. E aqui, o tempo tem mês, né? Fica bem complicado isso aí. Vamos... Depois a gente volta ali. O capital que ele pede e os juros ele me dá, né? Os juros ele me dá que é igual a 192 reais. Gente, essas não pode estar. Aqui tá em mês e aqui tá em ano, né? Então, a gente tem que saber, se um ano tem 12 meses, quanto de juros rende a cada mês, tá? Quanto de juros, né? Qual a taxa de juros a cada mês, né? Então, rende, né? Qual a taxa de juros que foi aplicada, uma taxa de juros a cada mês, não há ano. Então, eu vou pegar aqui do meu rascunho aqui e vou fazer a quantia e dividir 30 dividido pra 12, que é igual a um ano, né? Um ano tem 12 meses. Então, aqui vai ficar 2. 2 vezes 12 vai dar 24 pra chegar no 36, né? Coloca uma vírgulazinha aqui e coloca um zero aqui. Aqui vai ficar exatamente 5, né? 5 vezes 12 é 60. Então, isso aqui também é igual, né? A gente pode dizer que o i aqui é igual a 2,5. Deixa eu apagar isso aqui do ladinho, né, gente? Pra não ficar confuso aqui, né? Vamos apagar aqui. Vamos lá, vamos apagar. Borrachinha. Borrachinha. Borrachinha, se apagar o quadro todo aqui demora uma semana, né? Então, vamos aqui. Vamos pegar o lado de novo a... Lembrando que eu tô numa mesa digitalizadora. E aqui 2,5% agora sim. Há uma M, né? Há um mês, né? Pronto, gente. Agora vamos colocar as informações na fórmula, né? Juros é dado, 192. Bem, o c aqui não é dado. O i. O i aqui é 2,5%. Então, vamos botar 2,5 sobre 100, tá? A gente vai representar assim, vezes o t, que é igual a 8 meses, né? Tá o 8 aqui. Bem, esse 100 aqui pode jogar pro outro lado multiplicando, né? Vai ficar 192 vezes 100. é só acrescentar dois zeros no 192. Beleza. Sumimos com esse 100 de baixo. E quando eu multiplico 8 vezes 2,5, vai ficar 20, né? Então, 20c. Pronto, gente. Vou deixar o c sozinho aqui do lado esquerdo. Vou dividir 19.200 por 20, né? Bem, tem um zerozinho aqui, a gente pode cortar, ó. É o mesmo que dividir 1920 por 2. Beleza. Eu meio não sei fazer de cabeça. Faz num rascunho, gente. 1.920 dividido pra 2. Ou seja, metade de 1920. 1 no pós tem que virar 19. Aqui vai dar 9. 2 vezes 9, 18. Pra chegar no 19, 1. Desce o 2. Virou 12, né? Aqui vai ficar 6, né? Aí vai ficar 0, né? Verdade? 2 vezes 6, 12. Desce o 0, que não brincou. Não pode. O Rota coloca 0 no quociente e acaba com 1. Tinha. Deu 960 reais. É o nosso capital que foi aplicado pra render aquele júri de 192 reais, né? Então, vamos colocar letra, marcar a letra C aqui. Show, gente! Então, a grande preocupação aqui, o cuidadozinho aqui, porque aqui, gente, ó, aqui tá o ano, 30% ao ano a taxa. Só que o tempo é em meses, tá? Esse cuidado que vocês têm. Então, você pega 30, divide por 12, é o 2,5. Então, dá 2,5 ao mês, tá? Ele quer saber há um período de 8 meses. Então, resolvida a questão. Show, abraço! Fechar aqui.